Música Estamos de volta com o Jornal da Costa Norte, uma ótima tarde para você que nos acompanha desde o início da nossa edição, uma ótima tarde para você também que chegou agora. Eu recebo aqui no estúdio a prefeita de Água Doce, Talita Dias, ela que tem 33 anos e está em seu segundo mandato no vizinho município maranhense, fazendo história, tendo a primeira e mais jovem mulher a ser eleita e reeleita prefeita daquele município. Ela é carinhosamente conhecida como a menina do povo e vem se destacando por fazer uma gestão mais próxima da população e pelo seu perfil jovem e também transformador. Boa tarde, prefeita. Boa tarde, Helder. Boa tarde a todos os telespectadores que nos assistem na TV Costa Norte. Dizer a você é um prazer estar hoje aqui com você. Eu gostaria de lhe perguntar, para a gente iniciar esse diálogo, como é que a senhora se sente com essa representatividade jovem, feminina, dentro de um ambiente político que preza e em sua maioria pela figura masculina? Diga a você, não é fácil, né? Tanto pela minha juventude, fui muitas vezes desacreditada, talvez também por ser mulher e as pessoas não terem essa representatividade. Poucas mulheres na política, inclusive, é importante que a mulher esteja inserida nesse meio político, mas me sinto muito feliz e honrada em poder estar à frente de um município tão pequeno, novo e já fazendo história, né? Para mim é motivo de grande alegria e felicidade. Prefeita, de uma forma geral, em termos percentuais, dentro daquilo que estava estabelecido como meta do primeiro mandato, quanto que a senhora acha que foi cumprido, quais as áreas foram priorizadas no seu trabalho em Água Doce? A expectativa muito grande de uma gestão compromissada, comprometida com a população, fiz muito. Tive um primeiro mandato um pouco conturbado, peguei o município um pouco já calejado e conseguimos. Mas, agora, na segunda gestão, a gente tem feito muita coisa, a gente prioriza muito. Eu acho que em toda gestão, a gente prioriza muito a saúde, a educação, o assistencialismo. Eu acho que Água Doce é um dos municípios onde tem um índice maior de assistencialismo. Eu procuro me fazer o mais presente possível perto da população. Acredito muito numa gestão onde o povo possa participar, onde eu esteja ali, próximo ao povo. E a infraestrutura, agora a gente vem dando grandes voos altos na nossa infraestrutura, que não é fácil, mas eu venho me dedicando e procuro dar o melhor. Acredito, Helder? Toda e qualquer profissão, quando se faz com amor, quando se faz com força de vontade, garra Deus em primeiro lugar, a gente consiga colher bons frutos. Eu fico muito feliz de estar já no segundo mandato e as portas das pessoas, dos meus amigos, dos meus eleitores, me abrem para mim. E isso é motivo de muita felicidade. A gente iniciou aqui a entrevista falando dessa sua representatividade feminina na política maranhense, nordestina. E a senhora tem recebido prêmios no estado do Maranhão em função desse trabalho, inclusive, também um dos pontos a se destacar. E eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais do porquê da implantação de uma secretaria da mulher na sua gestão. Eu acredito que, como a gente sabe, a mulher, apesar de nós sermos chamadas como sexo frágil, mas a gente precisa desse olhar mais voltado. Então, a secretaria da mulher vê aí como uma força maior para que a gente possa dar essa credibilidade a nós mulheres. E eu, como mulher, que eu milito mesmo, eu, como mulher, não poderia deixar de faltar essa tão importante secretaria na nossa gestão. E foi em março, no dia da mulher, a gente inaugurou e a gente vem atrás de grandes projetos e de melhorar cada dia mais. Muitas das mulheres são justamente a mãe de família, propriamente, são elas que sustentam. No município de Aguadoce não é diferente também. Não, é diferente. Eu acredito que a mulher, ela é o alicerce, né? Nós somos o alicerce de uma casa e eu acredito que a mulher, a jovem, a gente tem que estar onde a gente quiser. Nós temos a mesma capacidade de um homem e, por tudo, não querendo desmerecer o homem, mas a mulher, ela tem o instinto materno. A gente tem aquela coisa mais de maternar mesmo e eu acredito que a gente, para gerir o município, acredito que a mulher, ela faça com mais maestria. Isso é um fato, sim, concordo com a senhora. Inclusive, aquele ditado que dizia que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, eu sempre atualizo aqui, conversando com os nossos telespectadores, porque eu acho que, equiparando a coisa, ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Exatamente. Ao lado, mas não atrás. Não é isso, prefeita? Eu gostaria também que a senhora especificasse, de uma forma bastante pontual, quais foram os principais projetos implantados ou melhorias realizadas na sua gestão que mais lhe dão orgulho e que a senhora sente essa aprovação da população? Desde 2017 para cá, a gente tem reformado várias escolas, dando conforto, né? Porque eu acredito que tudo muda através da educação, né? E eu tenho esse olhar sensível para a educação, reforma de postos de saúde. Agora mesmo a gente está implantando um projeto que é calçando os povoados, né? Começamos lá com o povoado curvinha, né? Dando mais estrutura, mais acessibilidade. Mas eu acredito, Helder, que o que me deixa mais orgulhosa é poder fazer uma gestão próxima à minha população, é ter a casa aberta, é poder ouvir o anseio da população, eu procuro me fazer o mais presente. Então isso é o que me deixa mais orgulhosa, porque eu acho que o bem maior que um gestor pode ter, principalmente de uma cidade pequena, é o seu povo. É o relacionamento, portanto, com a população que a senhora acredita como o maior legado seu. Sim. Prefeita, essa área da educação que a senhora propriamente disse e acredita que seja uma das principais para se investir em recursos, passou por um grande desafio, assim como a saúde, agora durante o período da pandemia, com a suspensão das aulas presenciais, né? De que forma que a Prefeitura conduziu esse ensino e que evolução a Água Doce conquistou, mesmo nesses anos de dificuldade da fase mais aguda da pandemia? Pois é, passamos por um momento muito conturbado, acho que não só a Água Doce, mas todo mundo, né? Tudo muito novo pra gente. E a gente conseguiu, de uma certa forma, conduzir a educação. Não posso deixar de falar de jeito nenhum do trabalho que a gente fez, Helder, a saúde, todas as pessoas da área da saúde que deram o máximo e a gente conseguiu, em Água Doce, driblar um pouco ali a pandemia. Foi, assim, uma coisa maravilhosa. A minha gestão, tanto na educação, mas principalmente na saúde. A gente conseguiu driblar, foi muito difícil, mas com muita garra, força de vontade, a gente conseguiu. As contas do município saíram estabilizadas mesmo na turbulência nesse período. Mesmo na turbulência, mesmo na turbulência. A senhora destacou, portanto, a área da saúde, a área da infraestrutura. Que balanço o município pode fazer quanto às iniciativas dentro dessas duas pastas que são tão importantes? Que projetos também a senhora gostaria de destacar? A gente faz uma gestão voltada, muito pautada na educação. Tem uma secretária de educação muito empenhada, que é a Rosário Dias, né? Então, sempre procuramos deixar os professores mais atualizados, com cursos, com tudo. Inclusive, Água Doce é destaque hoje no cenário nacional. Temos o aluno Gustavo, que é medalha de ouro, acho que pela segunda ou terceira vez. E Água Doce vem aí se destacando no cenário nacional, enquanto há isso. Dentro da infraestrutura também, a senhora tem conseguido dar essa evolução em relação a calçamentos, que é sempre um grande pedido da população, melhora muito também a qualidade de vida. Com certeza, a gente sabe que o progresso só chega através da acessibilidade. Ele confessa que não é fácil, mas temos conseguido, aí aos poucos, fazer de Água Doce um lugar melhor de se viver. E a minha intenção é que as pessoas de Água Doce tenham orgulho de morar em Água Doce. E eu, como gestora, tenho orgulho de ser gestora de Água Doce do Maranhão. Prefeito, é um segundo mandato, a senhora está mais confortável já no cargo, já mais experiente, apesar da sua juventude. Eu gostaria de lhe perguntar se é possível dizer até as principais metas que a Prefeitura pretende alcançar agora, já para esse ano de 2023. Esse ano de 2023 eu estou muito, muito focada positivamente em mais obras, em ter mais obras na cidade, porque eu acredito muito. Eu, pelo menos, me sinto muito orgulhosa como gestora quando eu vejo as obras acontecendo na cidade. Com certeza, essa obra de infraestrutura que estamos implantando no município, praças novas, reformar o cais do porto do município, que é um grande sonho meu, eu tenho certeza que isso são metas para 2023 e até o fim, no meu mandato, lá em 2024. Perfeita, Thalita, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Costa Norte, agradecer a possibilidade do diálogo e também lhe conhecer aqui pessoalmente. A senhora pode ficar à vontade para fazer as suas considerações, a gente está no processo já de final do ano, desejar um Feliz Natal, boas festas para a sua população também de água doce. A senhora está aqui no município de Parnaíba, sendo acolhida através do nosso sinal também para toda essa região da planície litorânea, do Baixo Parnaíba, que está aqui próximo à nossa vizinhança, tendo uma integração com a Rota das Emoções, com o nosso Delta do Parnaíba. Então, para a gente é sempre uma afinidade muito grande, né, conversar com os nossos vizinhos maranhenses. A senhora fica à vontade também para passar essa mensagem de final de ano para os nossos telespectadores. Meu Deus, eu quero agradecer mais uma vez aqui a participação, poder falar um pouco sobre a nossa gestão, né, e dizer aos telespectadores que tenham um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que esse ano de 2023 seja um ano de renovação, muita paz, muita saúde principalmente para a família de todos e desejar um Feliz Natal, principalmente aos meus queridos e amados água doceses. É importante a gente reconhecer, né, também e conhecer um pouco mais a realidade de municípios tão vizinhos, aqui como a cidade de água doce, que integra essa nossa região. Mais uma vez, obrigado pelo diálogo, bom final de ano para a senhora, bom Natal também, junto da família, e obrigado pelo diálogo e pelo tempo que a senhora reservou para conversar conosco. Eu que agradeço, muito obrigado, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos nós. Obrigado. A gente vai para um breve intervalo agora, retornamos em instantes com mais informações aqui no seu Jornal da Costa Norte. Obrigado.